Olá! Nesta aula vamos aprender a criar uma esfera utilizando a pintura digital. Vamos nessa? Selecionando a ferramenta Elipse, podemos criar uma esfera. Para criar a esfera, utilizaremos o Shift e o Alt para poder criar uma esfera perfeita. Escolha o tamanho da sua esfera e depois solte o botão. Com a esfera aqui já criada, podemos utilizar a movimentação com o mouse e colocá-la na posição central da figura. Agora já podemos iniciar a criação da nossa esfera. Vou escolher este pincel aqui, que é o redondo macio com opacidade. Este pincel clica exatamente aqui em pincel girar. Vamos escolher a cor que a nossa esfera terá. Vou escolher um azul claro. Pinte toda a esfera. Nós já temos a base da nossa esfera, a sua cor padrão. A cor principal que a esfera terá. Agora, vamos criar um degradê de cores para preencher esta esfera, utilizando a nossa mesa de desenho. Selecione uma cor um pouco mais escura. Escolha um local de onde está gerando a luz desta cena. Vamos simular que a luz está vindo aqui do lado superior esquerdo. Então a luz está batendo aqui na esfera. Enquanto a partida, a parte sombreada vai ser esta parte aqui de baixo. Então eu vou fazer o sombreamento da esfera. Selecione uma cor um pouco mais clara do que o azul padrão. Utilizando o Alt, podemos selecionar alguma cor já colocada no nosso desenho. Vou selecionar uma cor um pouco mais clara. Para pintar onde a luz está batendo. Continuando com o Alt, podemos criar este degradê. Pegando a cor mais escura. E fazendo a mistura com as cores mais claras. E ao contrário também. Pegando a cor mais clara. Fazendo o degradê com a cor mais escura. E agora está na hora de criarmos uma parte um pouco mais clara aqui na frente novamente. E agora está na hora de criarmos uma parte um pouco mais clara aqui na frente novamente. Primeiramente vamos trabalhar com o ambiente oclusão. Que seria uma sombra que é gerada com a proximidade dos objetos. Então se pensarmos que aqui embaixo teria um chão. Quando essa esfera entrar em contato com o chão. Ela criaria uma sombra um pouco mais escura aqui embaixo. Então para isso eu vou colocar uma cor bem mais escura. E pintar aqui a parte de baixo bem suavemente. Criando uma sombra. Certo. Agora para finalizar. Vou criar uma luz de preenchimento. Rebatendo aqui deste lado da esfera. Para isso é bom ir colocar uma cor que tem um contraste bom. Então como estamos utilizando tons de azul. Vou colocar um amarelo. Essa luz representa algo do ambiente. Rebatendo uma luz amarelada na esfera. Pronto. Agora para podermos visualizar o resultado. Basta tirarmos a seleção. Selecionar. Cancelar seleção. Pronto. Nossa esfera está criada. Agora tente fazer variações. Criando esferas de outras cores. E com as luzes vindo de outros lados. É isso pessoal. Obrigado e até a próxima.